Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui mais uma vez com mais um vídeo, já há algum tempo que não fazia assim um vídeo frente a frente. Mas este é mais um daqueles vídeos em que eu vos venho falar de alguns comentários que eu recebo nos meus vídeos e quero comentar alguns deles. Como vocês sabem, para quem já segue o meu canal, há umas semanas atrás fiz o meu vídeo a dar uma opinião sobre os comentários que eu recebo das pessoas que estão sempre constantemente a dizer que os alemães são racistas e nazis, e isso tudo, e expliquei todo o meu ponto de vista, falei sobre o problema da generalização, esse vídeo está no meu canal, se vocês o quiserem ver. Hoje estou aqui para dar um comentário sobre outro tipo de mensagens que as pessoas me deixam nos meus vídeos, que é principalmente de brasileiros que estão a viver no Brasil, em muitos casos, mas às vezes também brasileiros que estão a viver na Alemanha ou em outro país qualquer, a dizerem que os portugueses são racistas, que os portugueses são horríveis, que os portugueses escravizaram os brasileiros, essas coisas todas. Eu vou-vos ser sincero, quando eu comecei estes vídeos todos eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu pensava que os brasileiros gostavam muito dos portugueses e eu sei que há muitos que gostam, claro, não vou generalizar de maneira nenhuma. Aliás, porque 100% dos brasileiros que eu conheço são pessoas fantásticas, muitas delas conheci pelo YouTube também, mas outros já conheço desde que eu sou criança, já fazem parte da minha vida há muito tempo, nomeadamente a mim, quando eu vivi na Alemanha, eu também tinha uma vez por semana a escola portuguesa, era só uma vez por semana, e a minha professora durante 4 anos lá era brasileira, e eu adorava aquela professora, fui a primeira pessoa brasileira que eu conheci na minha vida. Quando eu a conheci eu tinha 6 anos de idade, portanto eu já lido, já conheço brasileiros há muito, muito tempo, não é? Desde os 6 anos de idade, isso já lá vai há muito tempo. E eu sempre, sempre achei que os brasileiros gostavam muito dos portugueses. Todos. O que é sempre um erro pensar nisso, porque isso é completamente ingênuo achar uma coisa dessas. E eu não vou estar aqui a dizer que todos os portugueses adoram os brasileiros. Claro que não. Há sempre exceções, há sempre pessoas ignorantes, há sempre pessoas que têm opiniões estúpidas e sem sentido, mas eu sei que na grande maioria dos casos os portugueses gostam muito dos brasileiros. E eu achei que ao contrário era mais ou menos igual, mas desde que eu comecei a fazer os vídeos no YouTube eu percebi que há muitos brasileiros que gostam dos portugueses e que adoram Portugal, sem dúvida alguma. Aliás, todos os que eu conheço têm essa opinião. Mas também passei a ver que há muitos brasileiros, que eu não conheço, mas que deixam comentários nos meus vídeos, que não gostam de Portugal, que odeiam Portugal e que nos estão sempre constantemente a julgar por coisas que aconteceram no passado. Eu percebo essa questão da escravatura e tudo isso, mas isso também sinceramente é algo que eu não sei bem como é que aconteceu. Essa parte da história eu não conheço bem, não posso estar aqui a falar muito. Mas há uma coisa que eu sei que, independentemente do que aconteceu há 400 ou 500 anos atrás, os portugueses que existem hoje não têm nada a ver com os portugueses que existiram nessa época. Foram coisas completamente diferentes e tal como eu disse no meu vídeo sobre os alemães, nós não podemos julgar as pessoas para sempre por coisas que foram há décadas ou há séculos atrás, como é o caso disto, e por coisas que essas próprias pessoas não fizeram, não é? Porque se realmente houve isso, se realmente os portugueses dessa época escravizaram os brasileiros, foram outros portugueses que agora já morreram há séculos atrás e que hoje já não existem. E hoje a realidade é outra. E é triste eu ver sempre nos comentários, constantemente comentários do género a dizer os portugueses são horríveis, os portugueses detestam os brasileiros, Portugal não presta, o Brasil é muito mais bonito, Portugal inteiro não é tão bonito como 1% do Brasil. Sempre comentários desses, sempre, sempre, sempre. Normalmente os youtubers no YouTube são sempre eles próprios a serem criticados, eles próprios a que recebem críticas, mas no meu caso até nem é assim. É raro eu receber algum comentário em que a crítica seja só para mim. Eu normalmente quando recebo comentários é logo para criticar Portugal inteiro e todos os portugueses de uma vez e a meter-nos a todos dentro do mesmo saco. E o que eu vos posso dizer é assim, Portugal garantidamente não é um país horrível, os portugueses garantidamente não são isso que essa gente quer fazer parecer que nós somos, garantidamente não. Aliás, se Portugal e os portugueses fossem tão horríveis, não haveria tantos brasileiros a viver cá. Eu conheço tantos brasileiros que moram cá e que adoram viver cá. Aliás, os meus vizinhos são brasileiros, alguns, e adoram estar cá, adoram viver cá. E é triste quando eu vejo esse tipo de comentários de pessoas sempre a generalizarem constantemente tudo e mais alguma coisa, a meter-nos a todos dentro da mesma gaveta, a jogar-nos sempre constantemente por coisas que já foram há 500 ou 400 anos atrás. Olhem por exemplo o caso do Holocausto na Alemanha. Foi há 70 anos atrás. Os alemães ainda hoje são constantemente arrasados e criticados por uma coisa dessas, que foi há 7 décadas atrás, e as pessoas que fizeram isso nessa altura, a grande maioria delas já morreu toda, e os alemães que existem na atualidade são completamente diferentes disso. E depois também temos o caso de Portugal, que já foi há muito mais tempo do que há 7 décadas, e ainda hoje somos criticados por isso por muitos brasileiros. Não todos, claro que não. Claro que não, seria uma grande injustiça dizer que são todos, porque é completamente mentira. Há muitos brasileiros que adoram Portugal e os portugueses, mas também há muitos portugueses, a grande maioria dos portugueses adoram os brasileiros e o Brasil. Não são todos, não são todos que adoram, mas também não são todos que odeiam, mas isso assim em todo lado. Infelizmente em todos os lugares do mundo há pessoas com opiniões estúpidas e ignorantes. Para quem me segue no Facebook, até sabe de alguns comentários que eu recebi, nomeadamente sobre Portugal e os portugueses, porque normalmente quando vem algum comentário desse eu até partilho no Facebook. Não partilho lá todos, porque são muitos, e depois estaria todos os dias ali sobre o mesmo assunto e acho que não vale a pena, mas quem me segue no Facebook sabe do que eu estou a falar, porque eu partilho lá sempre esses comentários ignorantes que eu recebo. E o que é que eu quero dizer? O que é que eu vos quero dizer no total e qual é o propósito deste vídeo? É que o passado é o passado, quer ele tenha sido bom, mau, horrível ou fantástico. Não importa. O que importa realmente são as ações das pessoas no presente. Aquilo que elas fazem agora. Não interessa o que é que elas fizeram no passado, se hoje em dia as ações e as palavras dessas pessoas são completamente diferentes. E isso tanto vale para o bom como ao mau. E era isso que eu queria dizer. Os portugueses gostam muito dos brasileiros, gostam muito do Brasil. E eu gostava tanto que fosse mais ao contrário também. Ao contrário, eu quero dizer no sentido que do Brasil também viesse tanta simpatia por Portugal como os portugueses têm pelo Brasil. É sério. Eu nunca ouvi um português falar tão mal do Brasil como já ouvi tantos brasileiros falarem mal de Portugal. Isso é triste. Por exemplo, nós dizem sempre que os espanhóis são os nuestros hermanos, os nossos irmãos. Mas nunca vi isso dessa forma. Para mim, os nossos irmãos mais próximos são os brasileiros. Porque com os brasileiros, quer alguns brasileiros queiram ou não, vamos ter uma ligação para sempre. É uma ligação eterna que nunca vai acabar. Nem que seja só pelo facto de partilharmos a mesma língua. Quer seja com sotaques diferentes ou o que quer que seja, nós vamos ter sempre a mesma língua. Vamos falar sempre o mesmo idioma. E só por isso já estamos ligados para sempre. E eu só gostava que isso fosse diferente. Que fosse realmente diferente. Que os comentários que eu recebo sobre isso fossem realmente diferentes. Há uns meses atrás eu fiz um vídeo que era Os 10 países mais bonitos do mundo. Foi um estudo que foi feito não por mim. Eu deixei isso bem claro no vídeo. E sempre disse, eu não fiz este estudo. Estas não são as minhas opiniões. Não fui eu que cheguei a esta conclusão. E nessa lista dos 10 países mais bonitos do mundo, Portugal aparecia e estava em 5º lugar. Mas o Brasil não, não estava nesse top 10. E a culpa não é minha. Mas eu recebi dezenas e dezenas de comentários. Se vocês forem ver esse vídeo que eu tenho no meu canal, vão ver os comentários e vão ver que não estou a mentir. De pessoas a dizerem precisamente que o Brasil é muito melhor. Portugal nunca na vida é tão bonito como o Brasil. O Brasil tem isto. O Brasil tem aquilo. E vocês em Portugal não têm nada. 1% do Brasil é mais bonito do que Portugal inteiro. Sempre comentários desses. Constantemente. Outro comentário, outro vídeo que eu também fiz, foi uma vez as 10 cidades mais perigosas do mundo. E infelizmente nesse top 10 estavam... Ou eram 2 ou 3 cidades brasileiras. Que eram quais? Já não me lembro. Eu sei como era Maceió. Outra era João Pessoa. E pronto, não sei mais. Mas eu acho que havia mais um ou assim. Pronto, mas mais uma vez o estudo não foi feito por mim. Eu não escolhi nada daquilo. Eu nunca estive no Brasil. Como é que eu podia sequer avaliar isso? Mas não entendo. Recebi uma data de críticas. Porquê que puseste aqui o Brasil? Tu odeias o Brasil. Por isso é que puseste o Brasil? Por isso é que puseste cidades brasileiras neste top 10 das mais perigosas? E eu só pensava assim. A sério? Acham mesmo que é isso? Eu deixei bem claro no início do vídeo que não foi eu que fiz o estudo. Aquilo não são as minhas ideias. Eu não analisei nada. Não foi eu que cheguei a conclusões nenhumas. Aquilo foi um estudo feito por empresas. É sempre um estudo que foi feito por empresas que analisaram várias variantes. Entrevistaram milhares de pessoas. Tudo isso. E foi por isso que chegaram a essa conclusão. Não foi nada meu. E no entanto recebi logo comentários a dizer que eu pus lá cidades brasileiras no top das mais perigosas porque eu odeio o Brasil. porque não gosto dos brasileiros. Tenho inveja. Essa coisa toda. E eu fiquei assim sinceramente que estupidez, que ignorância. E é triste. Eu sei que quando está no YouTube está-se sempre sujeito a qualquer tipo de comentários. Mas quando são coisas dessas que eu ouço é muito irritante. E o pior de tudo é que muitas vezes estes comentários negativos sobre os portugueses e Portugal vêm de brasileiros que nunca vieram cá. essa que é a pior parte de todas. Se já estivessem cá vindo e tivessem tido más experiências ok? Era a opinião deles. E eu não tinha nada a dizer. Cada um tem a sua experiência a sua história. Da mesma maneira que há pessoas que dizem que os alemães são racistas eu digo, segundo a minha experiência de 10 anos que vivi lá que não são que eu nunca tive qualquer caso de racismo ou xenofobia no meu caso foram sempre super simpáticos e fui recebido com o maior respeito. Por isso para mim é muito irritante e frustrante ver comentários de pessoas que nunca vieram a Portugal que não conhecem nenhum português em muitos dos casos e a fazerem tantos julgamentos e tantas críticas. Isso acho que realmente é muito, muito triste. Nós devemos formar a nossa opinião de acordo com o que nós vivemos com o que nós vimos com o que nós ouvimos que as outras pessoas fazem não com o que os outros nos contam com o que está nos livros de história porque a história é isso a história já está para trás é o passado e o passado não pode ser mudado de maneira nenhuma da mesma maneira que nós também não podemos influenciar o futuro quer dizer não na totalidade em algumas coisas podemos mas no geral também não podemos mas principalmente sobre o passado não temos qualquer poder está para trás não há nada a fazer quer ele tenha sido horrível ou fantástico não é? Portugal também já conseguiu coisas inacreditáveis muito, muito boas no passado há algumas décadas atrás mas pronto faz parte do passado e isso hoje em dia já não é a nossa realidade foi ótimo nós termos conseguido tudo isso descobrir um caminho marítimo para a Índia descobrir o Brasil Macau na Ásia era nossa tudo isso que nós conseguimos foi inacreditável mas é o passado agora o que entrança é o presente eu gostava muito que essas pessoas que esses brasileiros que deixam esses comentários que se focassem no presente e que formassem a sua opinião depois de terem estado com portugueses e depois de terem estado em Portugal e depois formassem a sua opinião de acordo com o que viveram e não falarem sem saber acho que isso é importante nós nunca devemos falar sem saber sem ter passado por isso não falar de acordo com o que os outros nos contam mas sim de acordo com o que nós vivemos e quais foram as experiências que nós tivemos em determinado contexto em determinado lugar e com determinadas pessoas outra coisa que eu também ouço muitas vezes o português do Brasília que é o verdadeiro o vosso sotaque é que é errado olhem sinceramente eu não faço a mínima ideia qual é que é o português mais correto qual do português do Brasil ou do português do Portugal qual é que hoje em dia é o que ainda está mais parecido com o verdadeiro português original eu sempre achei que era o português do Portugal e de acordo com o que estudei nos livros de história e contextos que já analisei desde os tempos da escola textos que foram escritos há 400, 500 anos atrás o que me faz parecer é que o português do Portugal é o que é mais parecido com o verdadeiro português que nasceu o português original que nasceu há vários séculos atrás mas há pessoas que dizem ao contrário que o português do Brasil é que é o mais parecido mas sabem uma coisa sinceramente isso não me interessa para nada não importa o que é que isso interessa sinceramente o que importa é que todos nós falamos a língua portuguesa uns de uma maneira outros com outro sotaque o que quer que seja mas é uma língua muito bonita uma das línguas mais bonitas do mundo isso é que interessa o que é que importa quem é que fala o verdadeiro português se for o nosso de Portugal ótimo se for do Brasil ótimo mas no fundo isso não interessa para nada cada um tem a sua versão do português e cada um fala isso mas no fundo todos falamos a língua portuguesa e isso é o que interessa e é precisamente isso que nos vai manter sempre ligados uns aos outros os brasileiros com portugueses por toda a eternidade até ao fim até ao dia em que o planeta Terra acabar até lá vamos estar sempre unidos por isso e isso é o que é que importa porque é que nós temos que estar sempre a olhar para aquilo que nos separa para aquilo que é a nossa diferença e não podemos olhar antes para aquilo que nos une aquilo que nós temos em comum o Brasil e Portugal não é isso que importa a vida tão curta vamos tentar focar-nos naquilo que é positivo naquilo que é bom naquilo que realmente vale a pena porque a vida curta amanhã tudo pode acabar daqui a 5 segundos tudo pode acabar e eu acho que não devemos viver a vida com raiva ódio inveja com desprezo por pessoas que nós nunca sequer conhecemos mas isso vale para portugueses e brasileiros vamos tentar ser mais unidos gostar mais uns dos outros ainda mais e vamos tentar pôr de lado os estereótipos e tudo o que a história nos contou todas essas coisas que estão lá para trás e focar-nos no presente porque a única coisa que nós temos verdadeiramente é o presente é o agora é o hoje isso é a única coisa que nós vamos ter sempre garantida o resto não o resto já lá vai e a outra parte ainda está para vir que nós não podemos controlar pronto eu espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma que tenha feito que pelo menos uma pessoa mude a opinião sobre os portugueses e Portugal e que pelo menos este tipo de comentários que recebo diminua um bocadinho pelo menos um bocadinho eu já nem digo muito porque eu sei que o meu canal não é muito grande e eu sozinho também não consigo chegar a muitas pessoas mas se eu conseguir chegar a uma ou duas pessoas e fazer com que mudem as ideias ou que da próxima vez que forem a escrever uma crítica pensarem melhor e pararem e decidirem substituir essa crítica por um elogio ou então por nada e simplesmente não postarem porque às vezes vale mais estar calado do que publicar algo negativo dizem sempre que se não tivermos nada de bom para dizer não se deve dizer nada de maneira nenhuma e eu concordo completamente vamos falar quando for para dizer alguma coisa boa se for alguma coisa má vamos guardar para nós vamos tentar não espalhar o ódio e o desprezo e a inveja essa coisa toda vamos tentar ser unidos porque nós somos unidos Portugal e o Brasil são países irmãos são países que vão estar sempre unidos mesmo que algumas pessoas não queiram isso mas nós vamos ter sempre uma história em comum Portugal descobriu o Brasil que foi uma coisa inacreditável ainda bem que foi Portugal a descobrir o Brasil porque o Brasil e os brasileiros porque é dos brasileiros que eu posso falar ao Brasil nunca fui mas posso falar dos brasileiros que todos que eu conheço todos são pessoas inacreditáveis são pessoas fantásticas fiz amigos também muito graças ao Youtube amigos brasileiros que são pessoas que eu adoro e quero muito conhecer um dia e tenho a certeza também que o Brasil é um país inacreditável pelas fotos que eu vi é um país lindo portanto vamos tentar ter mais uma relação de irmãos do que de inimigos vamos tentar deixar de ser rivais e ser unidos ok? espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram façam like e compartilhem eu volto em breve com mais vídeos peço bait graças a Deus Tchau.